Oi, tá lagado pra você aí também? Bom ver. Olha. Cinco segundos pro santo. Defina um ponto de descida pro seu esquadrão, soldado. Tem um contrato aqui. Tentativa de play com o server lagado. Localizamos equipamentos fariosos em contêneros inimigos. Vai assistir o equipamento. Oh, 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 oh. Foi mal, foi mal, foi mal. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Colega de esquadrão no bulaque. Uma dádiva dos ninjas. Tô lagado, velho. Nossa, tô muito lagado. Bora, meu parceiro. Cara, tá muito lagado. Tá muito lagado. Olha isso. Uma mosca. Parece que tem outro. Não, eu falei aqui, eu falei pra ele. É todo seu. Tá instalado, se você quiser jogar, vai. Ele olhou pro negócio e falou, não, não quero agora. Soldados, vocês falharam em vida. Mas eu ofereço redenção da morte. Então não é pra ele jogar o avião de papo. Para de matar. Tá, tá. É melhor alguém morrer logo. Essa novinha tem onipa. Pega esse contrato aí embaixo, aí, ó. É embaixo. Tá aí, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tchau, tchau, tchau. Roberto, eu tô lá do outro lado. Cara, eu voltei. Tô na vida aqui. Tô, tô bem. Tô, tô bem. Cara, tá bugado, né, viado? Cara, eu apareci do outro lado no mapa, voltei pro mesmo lugar e é isso. Eu tô andando sozinho agora? Tô gravado, tô gravado. Tô gravado, tô gravado. Tô gravado, tô gravado. Tô muito morto. Já vai lá e chama eu na loja. Mano, não vai dar pra... Olha isso. Tô gravando pra caralho, porra. Só um pouco só, velho. Tá lagado, ele fala que é minha internet. Não, não é sem internet não, não sei o que é não, cara. Acho que é o servidor mesmo. É embaixo, é embaixo, é embaixo. Não, o servidor não é. Cadê a loja? Cadê a porra da caixa? Sua equipe tá na zona segura. Eu acho que vai estar em cima. Lá de fora não. Ah, não tem condições, tá travando pra caralho isso aí, velho. É aqui em cima, é a loja. Aqui, dropei. Dinheiro aqui! uma dádiva dos ninjas é é o servidor vocês querem que eu puxo outra tá vamos ver se vai puxar outro não a namorado que porra foi essa joga para o outro jogador jogador jogável meu amigo da música vai ter que ir para o fortnite velho ah não o fortnite meu irmão tudo está mal mesmo pô velho que sacanagem mano eu acho que eu acho que é a sua marca será se isso que é puxado talvez eu reinicie o game não mano eu jogo velho que tá zoado estabele aqui tá estabilizou mano aqui também estabilizou plataforma diferente mano é de jogo mano contrato marcado contrato na loja para mim parece que estabilizou para mim está de forma eu não estou abrindo paraquedas eu não abro paraquedas eu não abro paraquedas velho caiu eu e o match mano tá injogável isso aqui literalmente tá ouvindo literalmente tá injogável essa bosta e aí vai parar de jogar você quer marcar a play de para amanhã velho é melhor mano porque pô não tem condições não tem né velho tá injogável o bagulho mano ó estabeleceu a conexão já estabeleceu a conexão vamos ver me ajuda olha lá apareci no ar eu fui lá no ar eu fui lá no ar meu deus meu deus cara eu apareci cara eu juro para você eu fui para o céu voltei e estou vivo eu morri no ar no céu mano tem injogável tem injogável preciso de munição isso aqui tá uma bosta parei de me mexer aqui para ver estabilizou aí para vocês? grupo de alvos da caçada marcas batem todos vou começar a me mexer está estabilizado ainda? aparentemente estabilizou estabilizou pra caralho pra mim foi pra mim foi pra mim já caiu ping já ai que fode nesse jogo eu não consigo dar 3 passos velho não vou dar 3 passos uma personagemada sozinho ainda sem tacar com a mão em teclado betão 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 fala comigo oi, 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 oi foi mal colei palavras duras o que? Atenção, as informações já causaram vários cortes. Eu fui meio duro. Na hora que você falou aqui, você que poderia ser culpa sua. Não, mas relaxa. Não, olha isso aqui! Pra mim tá estatizado. Ó! Ó! Eu tô chegando. Como é que eu ia recubrir? Ó, como é que tá? Ih! Ih, tá fazendo, botando a panhetinha, véi. Ih! Ó! Ih! 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 E aí. Ih! Uma dádiva dos ninjas Caralho, vai de novo Caralho, que bagulho bugado do caralho Vai tomar no cu De novo, ó Vou sair de pé Eu saí de pé Eu não toque isso aqui Eu saí de pé Eu saí de pé Eu não toque Eu não toque Eu ta tão bonito Eu não mato o cu Acho que agora se avelizou O contrato falhou. O tempo acabou. Pode dizer que cê... Pode dizer que cê tá jogando no Playstation, o Playstation é meio cansado, véi. Ó, o herdeiro... Dá dinheiro pra eu poder comprar um PC decente... Vende, o Play 4 ele comprou um Series S. Ah, não. Não curta a TV não, véi. O objetivo é eliminar tudo que salva sua caçada. É... Só esse que ela tem. Sim. Cara, eu vou encostar aí pra poder pegar o... Negócio menino aí. Negócio aí. Negócio rapaz moço? É, menino rapaz moço. Nem... Nem IP... Nem IP9 a Sony tá fazendo mais, véi. Ó, ó, ó. Não. Segundo a Sony vai sair o... Aliás, só foi os três, né? Bom aqui, ó. Ó. Entendido. Subentos amistados. Ô, o gás tá vindo, tá? Bora. Bora, bora, bora. Cara, agora... Eu acho que agora você tá pisando, hein? Bora, bicho. Não, pega a cara não, porra. Vai chamar atenção. Só pra ele dar uma avançada. não. Ahn? Ha native. Tipo o... O que é essa?! Do gaded. A não ai bunny! Abrijada larvae. Que que foi isso aí, peijinho? Não se preocupa, eu tô contigo. Nada não. Não fez nada. Valeu. É o jogo, mano. É o jogo que tá bugado, hein, galera? É. É o jogo, né? É o jogo, né, peijinho? Eu vou fingir que eu não vi uma bazuca na sua mão não. Mano, eu tava com o carro aí na frente, eu vou ter que ir pra trás. Vou gozar, vou gozar. O gás não vai bater aqui mesmo, não vai morrer. Tem gás. Lovadora segura localizada. Cadê? Caraca. Não, não tem contra. Aqui embaixo. Tem alguém aí? Pera, pera, vamos fazendo certo com os caras, pera aí. Oh, oh, tá ouvindo aí, parceria? A gente não vai matar vocês não, fica tranquilo. Tá precisando de dinheiro aí? Aqui é um SMzinho, pô. SMzinho, parceria, pô, tá aí? Parceria, parceria. Ó. Granado, tem que ser isso aí, velho. Parceria aqui, parceria. Tem alguém aí? O PX tá tretando sozinho. Venha. Aqui é a loja, viu? Tem uma caixa de armamento chegando. Embaixo ou em cima? Embaixo, embaixo. Ai, vedão, vedão. Você tá mandando aonde? Mina de supressão ativa. Olha pra trás, olha pra trás. Olha pra mim, olha pra mim, pra mim. Calma. Tá ouvindo aí, parceria? Tá ouvindo aí, parceria? Dá o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Ai! Ó, pelo jeito, deu a estabilidade. Ô, filha da p***! Responde! Caralho! Tá muito leque, cara. Não tem condição de verdade. O que tem aí? Não tem condição de jogar, velho. Tá horrível, horrível. Gráficos, áudio, interface. Acho que entendo. Bota pro lobby aí, hein? Vamos puxar esse jogo outro dia, pô. Vamos, vamos, vamos. Porque tem jogável esse aqui, velho. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Bom, pelo menos rendeu alguns vídeos pro tiktok, né? O que não faz a desculpa que eu fudei? O que não faz a desculpa que eu fudei? O que não faz a desculpa que eu fudei? O que não faz o jeito, mano? Cara, é, não tem condição, isso é injogável essa p***. Muito injogável. Cara, dá pra bater uma play aqui em off pra ver se melhora a coisa, mano. Se quiser, liga live e é isso, mano. Liga a live aí, pô. Não tem o que fazer. É isso. Bom, pessoal, vamos finalizar a live por aqui. Vai ter vídeo no tiktok aí, no youtube. Não tem como jogar essa play aqui no youtube, velho. Infelizmente. Mas é isso. Valeu todo mundo que colou e fui.